E aí galera, beleza? Olha só, mais um gameplay pra vocês. Muita gente pediu pra gente fazer gameplay do Rock'n'Roll Racing e o seguinte... Esse jogo eu joguei um pouco na infância, mas não foi muito não. Só que assim, tem um amigo meu que dizem que joga muito bem Rock'n'Roll Racing, que é o Juninho, o Sérgio. Então eu chamei ele aqui, fala Juninho. É um jogo que eu joguei quando eu era criança e eu jogo até hoje de vez em quando, assim, dá pra brincar um pouco. Então, seguinte, você acha que vai ser competitivo? Você acha que você manda bem mesmo o jogo? Ou faz tempo que você não joga? Qualquer desculpa, você acha que vai mandar bem? Isso não existe. Não existe um adversário à altura nesse jogo. Ah, então beleza. Então beleza, é assim, né? Vamos começar? Vamos, vamos lá. Arthur, seguinte, New Game, dois players. Você joga pouco, médio ou muito? É, eu ia falar pouco, mas vamos botar no médio, né? Então vamos por no veterano, então. No veterano. Será que vai ter... Vai dar pra jogar no veterano? No veterano? Acho que dá sim. Então, Arthur, é o seguinte, eu vou começar com o pior cara do jogo, que é o Olaf. Aí você pode escolher o seu garim. Você pode escolher o seu garim. Cara, é o seguinte, muita gente, cada um joga de um jeito. Pra mim, volta, volta no outro. E pra mim, esse é o melhor. O Elf? É, porque ele tem virada e também tem pulo. Então, na maioria das fases do... Tá bom, tá bom, tá bom. Isso, pra mim ele é o melhor. Tem gente que gosta do primeiro, que ele corre mais, só que esse jogo não depende de quem corre mais, e sim de quem faz as melhores manobras e quem faz os... Entendi, esses três carros tem diferença? É o seguinte, o primeiro carro, ele custa 35 mil. Então, como nesse jogo, custa 70. Então, esse jogo, se eu não me engano, ele é original. Então, como você só tem 20 mil, você pode comprar somente os dois, que são 18. Tem diferença, esses dois? Não, não. Não tem nenhuma. Não? Não, os dois não. Pode comprar. Qual cor você pegou? Eu peguei a verde. Então, vou pegar a vermelha aqui. Isso, qualidade. Pode ir. Agora você vai lá no bairro, lá em cima. Ah, tá. Então, eu comprei um tipo de carro, se eu mesmo. Os dois têm a mesma qualidade. Então, é o seguinte, galera. Pra quem jogou muito Rock'n'Roll Race, você tá vendo que o motor custa 40 mil. Esse jogo aqui, ele é original. Então, quando a gente termina o primeiro mundo, a gente joga o primeiro mundo novamente. Pra aqueles que jogaram o jogo e o motor custa 20 mil o primeiro, é o pirata. Então, você termina os seis mundos e depois você joga os seis mundos de novo. Então, pra quem, como o primeiro carro custava 70, no pirata ele custa 35. Então, aqui com os 40, ele é o original. Bora, Arthur? Qualidade, bora lá, sem comprar carro mesmo. Vim, Arthur, só pra dar uma ajudadinha pra você. O Olaf é aquele cara que eu peguei. Ele é o melhor carinha do... Ah, o melhor? Ele é o melhor. Ah, tá. Valeu, hein. Eu falei assim, nossa, o Juninho tá bonzinho hoje. Vai jogar com o pior cara. Tranquilo, ele deve ser bom mesmo. E aí? Aqui? Aí. Vamos lá. Então, eu sou... Qual a cor mesmo? Vermelho, né? Você é vermelho e você é a parte de baixo. Eu sou o cara de baixo e você é de cima. Arthur, embaixo. Faz o melhor. Vixe, já bati, já. Por que eu tô pegando fogo? Porque provavelmente já tiraram em você. Ah, que bom, hein. Posso atirar? Pode atirar. Ah, aí, Juninho. Tô bem pro caramba. Isso aqui é queijo? O que é esse negócio do amarelo? Com o amarelo é dinheiro. Ah. Ele ganha mil de dinheiro. Olha, tem uns espinhos aqui, ó. Então, ó. Você ganha mil de dinheiro com os amarelos. Ah. Que é tipo... É como se fosse um ouro. E se você matar alguém, dá ataque bônus. Que também é mil de dinheiro. Então, por exemplo, você tá com meia vida. Tá. Você tá vendo que eu tenho três pontos verdes em cima? Então, é o seguinte. Se você dá uma batida, você perde meio ponto. Se você tomar um tiro, você perde um ponto inteiro. Então, por exemplo... Tá, e você tem vida também? Tem. Eu posso morrer? Então, por exemplo, você só tem meia vida. Ah. Você não tem nenhuma vida. Se você bater, se você virar com muita velocidade, você explode. E bater na parede. Tá, mas aí não acaba o jogo, né? Não, não. Aí você só vai de onde... Se os seus inimigos estiverem... Se os seus adversários estiverem longe, é capaz de você ficar na frente. Entendi. Ah, porque eu joguei e fiz o gameplay do Biker Mice lá. E você morre. Simplesmente morre, cara. Você fica parado. E perdeu. Entendi. Já tá em primeiro, mas não tinha conversa. Entendi. Esses espinhos aqui, ó. Espinhos. Então, Arthur. Quando eu era pequenininho e eu jogava esse jogo também, eu também achava que eram os espinhos. Mas depois que eu fui crescendo, eu percebi que é um ódio. Como assim? Mas é igualzinho os espinhos. É um óleo. Você passa com os primeiros carros, com aqueles três carros que nós vimos pra comprar, eles são afetados pelo óleo. Aí, nesse jogo aqui, no terceiro mundo, você já pode comprar o carro que é de tanque. Que é um tipo um tanque de guerra. Mas ele é pequeno, aí o óleo não funciona nele. Não. E no jogo pirata, ele só aparece no quarto mundo. Eu vou dar uma olhada porque tava igualzinho os espinhos, cara. Vamos lá. Eu sou o cara de baixo, vermelho. Isso. Já tomou um tiro. Aí, eu tomei tiro. Aí, ó. Tirei também. Ah, ui. Bati bonito, hein. Vou ter que recuperar essa posição. Tá na frente já, Juninho? Eu já tô na frente. Tá bom. Então, galera, pra quem joga isso aqui sozinho, existe umas maneiras de você comprar os itens. Pra quem joga mais em dupla, que no caso não é dupla, e sim um contra o outro. Só que, Arthur, esse jogo aqui, você joga um contra o outro só no primeiro e no segundo mundo, porque no terceiro mundo pra frente, tipo, desde o primeiro, eu e você tem que ter uma pontuação certa pra passar de pontos. Ah, tá. Então, aí, eu vou ter que, às vezes, vou ter que deixar você passar, ou você deixar eu passar pra cada um fazer seus pontos e seguir em frente. Entendi. E se eu não ficar, se você ficar em primeiro e eu ficar em segundo toda vez, não vai, não adianta? Então, é o seguinte, se eu ficar em primeiro lugar, ganha 400 pontos. E em segundo lugar, ganha 200 pontos. Mas o primeiro e o segundo mundo, são poucos pontos pra você poder passar. Entendi. Já o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, é muito ponto. Então, nós temos que fazer, tipo, uma ordem de quem passa em primeiro e segundo, pra dar a pontuação correta. Você que tá deixando esse monte de... De óleo? De óleo, né? Eu e o... eu e a galera. Tá. Cara, parece que tá bem fácil, cara. É, o veterano, ele é um... ele é um pouco mais... Agora, o Warrior, que é o difícil, é difícil mesmo. Pra jogar de dois, é difícil. Ah, então, o que eu tava falando? Naquela hora, sobre comprar os itens, quando vocês jogarem de dupla, quando jogar de dois, não se preocupa só em comprar motor. Tipo, procurem sempre, às vezes, comprar... Comprar pneu. No caso aqui, o pneu é caro. Por quê? Porque daí, nas curvas, você fica bem melhor. Entendi. Então, tipo assim, compra motor? Compra. Mas vai comprar e vai diferenciando um pouco com o pneu. Quando você joga sozinho, não. Aí você joga diferente. Mas em dupla, procura jogar assim. Então, beleza. Ó a música. Assim, lembrando que esse jogo tem os clássicos do ano 90, do Rock'n'Roll. Isso chamou muita atenção. Opa. Cara, eu sempre bato na saída. Vou atirar em você. Ah, é do outro lado. Ó, e você atirou e você fez ataque bônus. Então, você ganhou mil de dinheiro. Oba. Qualidade. Oba. Ó. Quantas fases tem, mais ou menos? O primeiro mundo tem quatro fases. Então, você joga as quatro fases e depois você joga as quatro fases novamente. Então, o primeiro mundo tem oito fases. Aham. Que seriam duas de cada uma. Vou encher de espinha aqui também. Quer dizer, de... Eu tô batendo muito. Cara, esse jogo aqui é muito mais fácil que o Biker Mice que o Mice. Porque se fosse o Biker Mice, eu tava morto e... E o último. Ficar quieto escutar música, né? Que tá massa. Opa. Nossa, você tá muito ali à frente. Você tá fazendo direitinho em todas as curvas? Por enquanto, não. Você só faz direitinho em todas as curvas quando você tem... O pneu bom. O pneu bom. Opa, peraí. Ixi. Sai da frente, Arthur. Arthur, volta lá, Arthur. Volta, volta, volta. Volta, senão não vai dar certo. Isso. Volta lá. E tem que ir pelo mesmo caminho. Isso. Volta ali. Isso. Não adianta roubar, né? Não adianta roubar. Esse jogo não pode roubar. A juiz nem viu. Será que eu consegui recuperar? Em quarto? Não, só sim. Só tá você da Biker, Arthur. Ah. No caso, você pode apertar Start. Aperta Start. E aperta Give Up. Yes. Você desiste porque nesse jogo só existe primeiro a terceiro. Mas a gente não vai passar de fase, então? Não, pá. A gente vai passar. Você já não vai ganhar pontos de qualquer jeito. Ah, tudo bem. A gente tá só mostrando. Vamos lá. Beleza. Que coisa, hein? Foi confundido pela rampa. Que tenso. Então, 37 mil. Ainda eu não consigo comprar o primeiro motor. Ainda não. E eu tenho quantos mil? Você tem 20. Ó, você tá vendo ali, ó. Need, Score, que é a pontuação. Então, nós precisamos de mil pontos cada um pra poder passar de mundo. Você, por enquanto, tem 400. O primeiro lugar, se você ganhar em primeiro agora, você já vai pra 800. Então, nós temos cinco voltas pra você conseguir os mil pontos. Tá. Então, o primeiro mundo é fácil. Você ficar passando em terceiro ou em segundo. Então, tipo, não tem problema. Agora, lá na frente, é o problema. Ó, acertei você, hein? Mas eu já recuperei minha vida. Como? Porque o amarelo é o ouro. E o branquinho é como se fosse pra recuperar o carro. Então, por exemplo, você pode estar com a vida nu. Na pior. Passou em cima do branquinho, que é em cima de um curativo. Ele já recupera toda a vida do seu carro. Você achou logo no começo, já. Ah, não. Tá vários distribuídos pela fase. Você acabou de passar por um ali. É. Cara, é difícil ver pra qual lado que você vai ter que ir. Ah, agora eu vou. Fazer uma corrida de recuperação aqui. Nessas primeiras fases, que muita gente conhece, tipo, de core. Tipo, eu conheço todas as fases do jogo de core. Mas, por exemplo, lá no terceiro ou no quarto mundo, é muito importante você saber que lado você vai virar o carro. Olha no mapa toda hora. É, você olha no mapa toda hora pra você não errar. Porque lá no Warrior, os carros são difíceis. E a pista é muito mais difícil? As pistas são mais complicadas. Agora que eu comecei a olhar no mapinho. Bom, vou falar um pouco dos carros. Falei. Esse primeiro carro, nós jogamos o óleo e atiramos com esse míssil verde. O míssil verde, ele arranca um por enquanto porque nós não temos armadura. Mas a partir do momento que você começa a ter armadura, ele só arranca meio life. Então, você tá com uma bolinha cheia verde. Entendi. Aquele carro que custa 70 mil, ele ataca o míssil. O míssil, ele arranca um. Ele arranca um inteiro, independente se você tiver com a armadura. E o míssil, cada volta eu ganho mais míssil? Não, você compra o míssil também. Todo mundo começa com um, um, um. Você começa com o míssil. No caso daquele carro, é um míssil, um turbo e um... E uma mina. E uma mina pra você que também arranca life. E nesse carro aqui, nós temos... Agora dá pra comprar uma coisa. Dá pra comprar uma coisa. Então, eu vou comprar o motor. Aí o próximo motor custa 70 mil. Aqui é pra reparar o carro, pra você... Ali começa a gente só tem três bolinhas. Então, se eu comprar todos aqui, eu vou ficar com seis. No caso aqui, a roda. O míssil é amortecedor. No caso aqui, pra eu pular. E aqui, pra mim, a munição, pra eu jogar óleo. Como que pula, que eu não vi? Você pula com o X. Tá. Tá? Amortecedor serve pra quê? O amortecedor? É. Pra você, porque tem muita rampa. Ah, gente. Então, o carro aguenta mais pra você rampar e você consegue virar melhor. Então, por exemplo, esse carro faz isso. O carro de 70, ele é quase as mesmas funções. Só que daí você tem o turbo, tem o míssil e tem a mina. Tá bom. Vamos lá. Acho que eu não podia comprar nada ainda, né? É, você pode comprar... Ah, você poderia comprar um amortecedor. Boa, ô, pneu. Tipo, tanto faz. Ah, acertei você de novo. Isso, aí eu já tô com duas vidas. Só que, Arthur, agora que eu tô com... Você tá com motor, né? Você tá com motor, eu vou correr mais que você. Não, mas eu ganho na curva. Difícil, hein? É, você tá ganhando bem mais, né? Não, mas essa pista aqui é meio fácil. É a primeira. Essa aqui é a primeira. Tá. Então, nós já fizemos o rodízio das pistas. Nossa, cara, você já tá bem pra frente. O melhor carro... Arthur, é o do último mundo, que é o do sexto mundo. Eu acredito que nesse jogo original, ele libera no quinto mundo. Nossa. No jogo pirata, ele libera no sexto. Ele... Esse... Esse míssil nosso verde, que é no caso esse que eu vou soltar agora, ele persegue. Ah, é? É, ele persegue. Mas não muito. Ele... Não, ele vai... Ele persegue... Se você tiver... É, não muito. Ele é um míssil que apaga. É uma bolinha vermelha. Tá. Mas se você tiver do meu lado e eu encher você, ele derruba você pra fora da pista. É muito bom. Aham. Você comprou o míssil ou você pegou na fase? Não, não. Você não compra... O míssil você só compra lá onde eu comprei o motor. Tá. Então, por exemplo, você tem um de cada um. Se você apertar o A, aperta o A. Você vai soltar o óleo. Isso, soltou o óleo. E se você apertar o X, você vai pular. Então, às vezes é bom você pular, às vezes... Isso, mas você só pula pra você pegar velocidade, às vezes, em algum... Nesse caso, por exemplo, na montanha. E o Y você aperta pra soltar o míssil. Pra... Matar alguém. Entendi. Ah, então tem essa na subidinha. Se você pular, você ganha velocidade? É, se você for pulando e apertar, você ganha velocidade. Se você só pular ela, você não aumenta, mas também não diminui. Entendi. Então, eu tô com 21. Vamos ver se já dá pra comprar o... Será que eu compro alguma coisa ou eu espero dinheiro pro motor? A princípio, eu espero você juntar dinheiro pro motor. Ó, você já viu que eu tô com 2 mil de... Pra ida? 37 não dá pra comprar? 37 não. Quanto que é? É 40. É 40. Puxa. Ó, você tá com 800. Pra mil. Então, se você passar agora em segundo, nós já vamos pro segundo mundo. Ah, é bonito. Então, vamos, hein? Passar em primeiro agora pra você ver. Ah, fiz a curva errada. E, Juninho, você jogou esse jogo na época do Nintendinho mesmo? Quando foi lançado ou não? Esse... Um pouco depois. E a sensação? Vocês achavam que era 3D? Do Super Nintendo, né? Aham, Super Nintendo. É isso mesmo. Ele era muito superior aos outros jogos, né? De corrida. Ele era um... Não tem como... Que, por exemplo, assim... Quem gostava, por exemplo, de Top Gear, ele é um... Diferente do Rock and Roll Race. O Rock and Roll Race é um jogo mais... Ele é mais competitivo. Mais diversão, sim. Isso. Mas eu gosto tanto desse quanto Top Gear. Então, são jogos diferentes, mas eu gosto dos dois o mesmo. Eu acho que eu já ia fazer um gameplay de Top Gear depois, né? Top Gear 1, Top Gear 2. Você manja também? Manja também, sem problema. Pode perguntar qualquer coisa. Sem problema. O Top Gear 3000, galera... Eu joguei, mas eu não sou muito fã. Eu sou mais fã do 1 e do 2. Eu não joguei o 3000. Como é que é? O 3000, ele é no futuro, que ele também evolui os carros, mas não na maneira igual do 2. O Top Gear 2, ele é mais... Eu acho muito legal. Você vai comprando o motor do carro, você vai evoluindo. Aham. Vou tentar... Vou tentar usar a montainha ali. É, não deu certo. Se você tiver com muita dificuldade pra fazer a curva, usa o L e o R que eles viram também e você segura um pouco, eles viram o carro da maneira como se estivesse apertando o botão. Pode te ajudar. Qual a diferença de apertar pro lado e apertar o L e R? Nenhuma. Só que se você ficar sem o L e o carro, ele vira enquanto você estiver segurando. Às vezes, pra uma resposta melhor, você pode apertar. E eu não tenho muito costume. Agora eu posso comprar o motor. Agora você pode comprar o motor. Não, não, não. Esse não é o motor. O motor de lado tá lá do lado. Isso. Já se fiz cagado. Aham. Tá bom. Então agora eu não tenho desculpa. Ó, você tem mil pontos. Agora nós vamos pro outro mundo. Então vamos. Vai. Tá bom. Ixi, esse aqui foi o que eu fiz cagada outra vez. É, isso aí. Olha aí, de novo, ó. Bati no lugar errado. E tô em último. Aí você já alcança. Vipers, vai para o lado. Olof está indo para o lado. Vipers, vai para o longo caminho. Nossa. Vipers, vai para o lado. Até eu... Até eu errei um pouco. Até você errou. Oh, louco. Ah, então, como eu dei lap em bônus, eu dei uma volta em algum retardatário e eu ganhei mil também de vida. Mil de vida não, desculpa. Mil de dinheiro. Cara, eu fiz alguma coisa errada. Você tá em terceiro. Tô muito devagar. Ó, os caras tão me batendo muito. Nossa, a máquina... Ó, você ganhou lap em bônus, tá vendo? Então você ganhou mil de vida. Porque eu passei o... Você deu lap em bônus no roxinho. Cadê o segundo? Aqui, o segundo. Última volta. Tenta passar ele. Atira nele. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Atirou errado. Atirou errado. Ele já passou. Mas pelo menos você ganhou mil. Ganhou mil de... Ah, beleza. Não, sim, tranquilo. Dá pra passar desse aqui, né? Dá pra passar. Acho que agora é a nossa última fase. Tá. Então, vamos lá. Ó, você viu que eu tava com 2.800 pontos e você com 1.100. Tá vendo como dá pra variar? Tipo, eu não deixei você passar. Nós fomos jogando cada um na sua. Só que a partir do segundo, do terceiro mundo, a gente tem que jogar junto. Tá. Uhul. Som moendo. Vamos terminar esse primeiro mundo. Eita, quase explodindo já. É, no veterano... Ah, no veterano não, desculpa. No warrior, a máquina, Arthur, eles... Eles têm muito, tipo, muito míssil, muito... Ah, tá. É muita sacanagem. E o inimigo, por exemplo, assim, ó, o roxo, ele é o nosso inimigo principal. Então, por exemplo, assim, ele... Não, todo mundo, por exemplo, esse mundo aqui é esse carro. Quando nós formos pro segundo mundo, é aquele outro carro. Então, ele já vai começar com aquele outro carro, com algumas coisas já compradas. Mesma coisa quando for trocando de carro. Então, o roxo é sempre o nosso inimigo principal. Eu tô sentindo o cheiro de queimado. Tudo bem, vamos terminar o gameplay, depois a gente vê a panela. Tô cegado. Quase explodindo aqui. Vamos só terminar esse mundo, pra ver se nós vamos jogar esse jogo de novo. Porque o original, ele joga duas vezes o mesmo mundo. E o pirata... Porque se fosse o pirata, nós já íamos pro segundo mundo. Então, o original, ele joga duas vezes cada mundo. Cara, eu não tô virando direito. Será que é porque ele tá pegando fogo? Não, é porque você não tem pneu mesmo. Ah, tá. E você segura o botão na hora que você tá acelerando, na hora de virar. Mas tem que soltar? Às vezes é bom soltar, dependendo do jeito que você entrou na curva. Nossa, mas parece que ele tá indo reto em todas as curvas? É porque você tá indo no óleo também, por isso. Beleza. Acho que deu pra ter uma noção, pessoal, aí que... Não, ixi, beleza. Ó, por exemplo, aqui, ó. O que acontece, ó. Essa série que nós acabamos de passar, nós vamos de novo. Então, o capitão, ele mandou nós ficar no mesmo lugar e nós vamos no mesmo mundo. Então, o mundo ainda continua no mil pontos. Se fosse no pirata, a gente já ia pro segundo mundo. Entendi. Qualidade, cara. Jogo bem divertido pra jogar aí em duas pessoas, principalmente. Muito massa. E comenta aí, galera, o que vocês querem que a gente jogue mais de gameplay aqui no Game Over. Sérgio, muito obrigado por ter participado. Então, fica o convite pra gente jogar numa outra oportunidade de Top Gear. Combinado. Pode ser? Se a galera pedir, vamos fazer. Tá bom. E você aceita desafio? Todos. Então, você era o cara que era o melhor da rua no... No Rock'n'Race? No Rock'n'Race? Ah, não tinha não, hein? Eu ia com o Olaf e eu ganhava de tudo. Com o Olaf, né? Você falava pra todo mundo que era o pior. Pra todo mundo que era o pior. Sim. Qualidade, galera. Um abração pra vocês e até o próximo gameplay. Fala tchau, Juninho. Tchau, galera. Tchau, galera.